Olá rapaziada, salve família, no 1001 começando mais um vídeo rapaziada, no vídeo de hoje família tamo indo pro casamento do meu primo, tá ligado, tamo aqui ó, Miguelzinho, papai, como já assistido, que foi tal, papai, arrumamos umas coisas aqui ó, tamo todo mundo com cara de sonho, tamo indo rapaziada, que hora é meia hora, 6h36, tá ligado, aí ó, aqui tá o vestido, e aqui tá o terno, tá ligado, vocês vão tá acompanhando tudo rapaziada, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação, e essa semana vai ser só o vídeo do casamento, tá ligado, rapaziada, olha, tá olhando o papai gravando o vídeo, cara de moto, tá bravo porque acordou cedo rapaziada, aí volta no assunto família, essa semana vai ser sobre o assunto do casamento, eita ninguém, papai gravar, vai ser sobre o casamento, tá ligado rapaziada, então vou tá postando aí no hino, tudo do casamento vocês vão tá, vão tá por dentro, chico papai, vocês vão tá por dentro do casamento de tudo rapaziada, vou tá mostrando tudo a vocês, de coração, tudo, feito vocês viram aí no vídeo anterior, minha primeira vez de terno, alterna aqui, que negócio louco, vou meter macho, aí rapaziada, não vai tá indo em van, tá ligado, não ia em outra van, só que, chegou, chegou, a van acabou de chegar rapaziada, vamos meter macho, em 3, 2, 1, e aí 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 acompanhando, decoração, decoração, deixa eu ver mais o que, decoração, casamento mesmo e vai ter outro vídeo também, a reação de Miguel comendo bolo de casamento pela primeira vez, tá ligado? Então se você não é inscrito, rapaziada se inscreve no canal, pra não perder nada, porque só tá vindo vídeo pancada tendo mágico, e também rapaziada, lembrando se você não segue nós na rede social essa que tá aparecendo aí embaixo no Instagram, lá no posto do dia a dia, tá ligado? Lá tem de tudo, família tem a resenha também, vocês sabem que eu sou meio louco da cabeça, e também rapaziada, vai voltar os projetos da Falco, que vocês viram aí, já chegou o carburador chegou uma espécie e outra, logo mais ela vai tá nas pistas, logo mais vai voltar os conteúdos de evento, tá ligado? Que vocês gostam também, né? Muita gente fica me cobrando lá no Instagram, dizendo e aí mano, tal, vamos dar uns graus, mas felizmente as duas motos deu PT, tá ligado? PT que eu falo, né? Motor batido não, uma besteirinha básica, tá ligado? Só que teve esses casamentos esse agora, e lá pro dia 20 vai ter outro que eu vou ser padrinho, tá ligado? Nesse casamento do meu primo aqui, eu vou tá sendo padrinho também, e querendo ou não o cara gasta um pouquinho, né? Na parte de terra, nessas coisas, aí logo mais, próximo vídeo, que essa semana agora só vai ser vídeo sobre o casamento aí próxima semana já vai voltar os conteúdos com a Falco, e em breve, vamos tá rolando pesado nos eventos. Foi macho, rapaziada, até os próximos vídeos, então se inscreve pra não perder nada, ativa a notificação, que os próximos vídeos, vai ser tudo pancada, valeu!